MÚSICA 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 Eu quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinho, não sei se é saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se é saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim.